Por que o trigo não valoriza no mercado interno? Vlami Brandalize traz as informações para a gente. Acompanhe o Paracatu Rural na sua Smart TV. Acesse Paracatu Rural no YouTube. Inscreva-se e marque o sininho para não perder nada. Muito obrigado a todos que contribuem com o nosso trabalho clicando no Valeu. Mercado Agrícola Mesmo com os preços de importação elevados, as compras externas de trigo em grão estão crescentes ao longo deste ano 2024, já somando os maiores volumes em dois anos. Segundo pesquisadores do CPE, esse cenário está atrelado à baixa disponibilidade doméstica de trigo, sobretudo de maior qualidade. Dados da SESECs indicam que a quantidade importada pelo Brasil, de janeiro a agosto deste ano, é de 4,556 milhões de toneladas, a maior para o período desde 2020, e 9% acima da adquirida em todo o ano 2023. Em agosto de 2024, especificamente, as compras externas totalizaram 545,46 mil toneladas, quase o dobro do importado em agosto do ano passado, que foi 277,99 mil toneladas. Quanto aos preços, levantamentos do CPE mostram que os valores internos do trigo seguem enfraquecidos e oscilando conforme as condições de oferta e demanda regionais. Mesmo com as constantes valorizações nas cotações do trigo no mercado internacional, muitos produtores brasileiros se perguntam por que os preços domésticos não seguem a mesma linha. Vlamir Brandaliz explica que, além da baixa fluidez nas negociações, muitos contratos fechados por moinhos no período de preços mais acessíveis para importação estão sendo cumpridos nesse momento, o que torna o cenário desfavorável para as vendas internas. Com relação ao trigo no mercado internacional, temos os dados da colheita do trigo americano, 85% das lavouras colhidas, a média 83%. Trigo avançando também com a colheita nos Estados Unidos, há a confirmação de perdas grandes do trigo do leste europeu, as chuvas foram cortadas há cerca de quase um mês em alguns locais de trigo, da Rússia, da Ucrânia, dos mais países do leste europeu, perdas confirmadas na Europa, principalmente na Alemanha, e com isso o mercado do trigo vai tentando se firmar mais perto dos 6 dólares o bucho, as posições de 2025 já no caso dos 6 dólares em diante. O mercado do trigo segue com potencial de safra menor que a demanda, e isso dá fôlego para as cotações internacionais seguirem mais firmes. No mercado brasileiro, o trigo de exportação nesse começo de setembro nada, o acumulado de janeiro até agora com 2.582.300 toneladas exportadas, o ano passado no mesmo período era 2.240.8 milhões, e seguimos importando trigo, os moinhos aproveitaram o trigo barato dos últimos meses e fizeram muito contrato de importação. E nessa primeira semana de setembro se internalizou 122 mil toneladas de trigo. E o acumulado de janeiro até agora das internalizações, segundo a SESECS, do trigo, 4.685.9 mil toneladas. É recorde histórico de acumulado de importações nesse período. Segue forte a importação de trigo. No ano passado, o mesmo período era 2.880.000. E o mercado interno do trigo variando de 1.400 a 1.500, 1.520 reais a tonelada. O produtor vendendo pouco. A colheita do trigo do Norte do Paraná segue. O produtor reclamando com pouca liquidez. E o produtor apontando que o Balcão está pagando menos. A questão é que está com pouca liquidez o trigo nesse momento, que é momento de colheita. E a safra vai evoluindo. No centro-sul do Paraná, as lavouras estão muito boas. As lavouras do Rio Grande do Sul também vão evoluindo bem. A safra é menor em área, mas a safra em si, em produção, pode ser uma safra até igual ou melhor que foi no passado, seguindo o clima dentro da normalidade, como eu vi até agora. Pois é, pessoal. Quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Ó, você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site ParacatuRural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Tunin, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X, e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá, então. Canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádios Net. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entra em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Nós gastamos muito tempo e energia tentando conquistar coisas na nossa vida, né? Boas notas, uma vaga no time, um bom contra-cheque ou até mesmo uma vaga na faculdade. Nenhuma dessas coisas, nenhum desses objetivos, é ruim em si. Mas se a gente não tomar cuidado, a mentalidade do trabalhar duro para se obter tudo começa a se infiltrar na nossa fé. Ser cristão poderia, assim, significar tentar ganhar o amor de Deus através do nosso próprio esforço. A beleza do Evangelho, no entanto, é que você não precisa ser bom o suficiente para que Deus o ame e o salve. Não há nada que você possa fazer para merecer o amor de Deus. Tudo que você tem a fazer é crer e, assim, receber. Então, nesta semana, faça exatamente assim. Passe algum tempo agradecendo a Deus pelo dom gratuito do seu amor. Diga-lhe que você não somente acredita, mas também o recebe. Que deseja encontrar maneiras de realmente aceitá-lo em todas as áreas da sua vida. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Bíblia.com Muito obrigado pela sua atenção Até o próximo encontro Tchau, tchau Fica com Deus Acorda de manhã Para prozear No mundo do campo As notícias escutar Vem com a gente Em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias Informação E o mais importante Sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural